Com o aumento da expectativa de vida dos brasileiros e, claro, com a maior preocupação em relação à saúde a cada ano, o mercado tem ofertado um espaço considerável aos nutricionistas. Se você sempre gostou de cuidar da sua saúde e das pessoas por meio de alimentação, saiba que esse curso de nutrição é a escolha que mais se encaixa no seu perfil. A nutrição é uma área muito ampla e abrange ramos desde clínico ou hospitalar até a indústria alimentícia. Por isso, o seu mercado de trabalho é cheio de boas oportunidades que se alinham às expectativas de diferentes especializações. Como a tendência é priorizar cada vez mais esse viés, os nutricionistas conseguem boas colocações no mercado, em diferentes nichos, como nutrição clínica, nutrição esportiva, alimentação coletiva, nutrição comportamental, nutrição funcional, nutrição hospitalar, indústria alimentícia, marketing nutricional e docência. A faculdade vai mesclar disciplinas de ciências biológicas, da saúde e de ciências humanas, fazendo com que o estudante tenha um embasamento completo para atuar com seus pacientes ou em qualquer outra área apresentada. De modo geral, o salário do profissional de nutrição gira em torno de R$ 2.800. O teto salarial é de mais de R$ 5.000, mas esses rendimentos podem variar bastante, inclusive da sua região, seu cargo e etc. Apesar da facilidade de encontrar boas instituições de ensino, nem sempre o valor da faculdade de nutrição se encaixa no orçamento, não é mesmo? Se esse for o seu caso, não é hora de desistir dos seus sonhos. É possível encontrar alternativas e fazer a graduação com bolsas e até mesmo financiamento estudantis. Aqui temos muitas possibilidades para você viabilizar financeiramente a sua faculdade, ok? Vou te dar uma dica. Olha aqui na descrição. Deixei um link com desconto especial para você, ok? Aqui dá para estudar com qualidade sem contrair dívidas impossíveis de serem quitadas, fazendo com que você se preocupe apenas com o que mais importa, formação acadêmica e desempenho nas disciplinas do curso de nutrição. Por isso, não podemos deixar de fazer o convite para conhecer melhor o nosso curso de nutrição, que é muito bem conceituado. Você pode ingressar sem burocracias, por meio do nosso vestibular online, ou usar a nota do Enem. Fácil assim. Então, o que você está esperando para começar sua jornada de nutrição? Vem com a gente! Vem com a gente!